Doshi, não está bem rai a vizinha, não parece raião. Ei, ei, Anto Josh está acabando a curar também. Olá, é o mener de Paribas que está instalando os solar panels. Está com a gente na Akihazi? Madoshi, bom a escutar. De FCCA, tem chance pagar na 10 mil florim e de mais bota a desfruta de tudo e outro benefício na de FCCA. Para mais informações, subi nos website ou visita nos Facebook page. Hello, FCCA?